Fala pessoal, olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar 24 produtos do nicho feminino, quem trabalha no nicho feminino, que estão bombando nesse momento. Bora para o vídeo de hoje do Venda Isso Agora. Então pessoal, olha só, toda semana às 20 horas da segunda-feira eu entrego para você um vídeo sensacional com produtos vencedores. Nessa semana eu vou focar no nicho feminino, tá? Eu vou entregar para você 24 produtos aí, entre bolsas, acessórios, produtos de beleza e joias para você colocar na sua loja e bombar no mundo de dropshipping. Lembrando o seguinte, são produtos que são já validados e vencedores aqui fora, eu estou trazendo em primeira mão para você. E eu já vi várias lojas, inclusive do Brasil, vendendo esses produtos, mas ainda não estão escalando de forma muito alta. Antes de eu continuar com o vídeo agora, eu vou te pedir um favor para você, para eu continuar entregando esse conteúdo sensacional para você. Eu gostaria de pedir assim para você curtir esse vídeo aqui e uma dica para você, o melhor comentário, pergunta, elogio vai ganhar um Pix de 50 reais no próximo vídeo da próxima semana do Venda Isso Agora, beleza? E hoje eu vou mostrar para vocês o melhor comentário que ganhou o Pix da última semana. Vou deixar um formuláriozinho aqui ou vá lá no meu Instagram, manda um oi para mim, confirmando que é você e vamos aí realmente realizar o Pix de 50 reais. Pessoal, olha só, primeiro ponto importante que eu gostaria de falar com vocês aqui, todos os vídeos de hoje são baseados no CDA e Dropshipping. Para quem não conhece as ferramentas do CDA e Dropshipping, existe um vídeo no canal que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, como se inscrever nessa ferramenta. E lembrando que em breve está saindo uma integração nativa do CDA com a Nuvem Shopping. Por enquanto a gente usa o aplicativo para fazer a integração, mas o CDA já está trabalhando com a Nuvem Shopping, uma integração completa, nativa, para ficar cada vez melhor para você trabalhar com o CDA e Dropshipping, beleza? Nesse vídeo, igual eu falei para vocês, são 24 produtos, começando aqui com o primeiro produto, gente, que é essa bolsa incrível. Vou mostrar para vocês 12 bolsas que estão bombando aqui na Europa, que você já pode levar para o mercado brasileiro. Lembrando assim da estação do ano, já estamos saindo aí de uma primavera, desculpa, de um verão, indo para o outono, então trouxe muitas bolsas legais aqui, que ainda dá para aproveitar no verão, que dá para aproveitar no outono e no inverno, tá bom? Essa primeira bolsa aqui é uma bolsa personalizada de ombro, que eu achei ela muito legal, ela imita o grafite, gente. Olha que cores lindas essa bolsa, muito interessante, um produto muito legal, um produto bem inovador, que não se acha no mercado fácil. O valor dela está a mais ou menos de 5 dólares a 5,21, o preço do frete varia aqui, né, sem colocar aqui para o país certinho, mas assim, o preço está incrível desse produto, as imagens sensacionais, é um produto que me pareceu, assim, de altíssima qualidade para poder colocar na sua loja e realmente é um produto que tem alta escalabilidade pelo design, pelo fator único, fator alto que você pode trabalhar aqui e muito mais, tá bom? Lembrando de segmentar bem esse produto aí, por início feminino, para quem trabalha aí com uma loja, inclusive de moda, beleza, dá para colocar na sua loja, sua loja genérica, dá para poder trabalhar, vou te dar várias dicas nesse vídeo, como trabalhar alguns desses produtos na tua loja, tá bom? Por exemplo, esse aqui, gente, é um produto que dá para trabalhar numa página incrível aqui, com certeza, dando os detalhes do produto, combinando até uma cachecol, roupa e muito mais, tá bom? Esse produto, essa bolsa grafite, está com um preço sensacional, tá? E eu super recomendo colocar na loja, beleza? Próxima bolsa aqui, gente, é uma bolsa de... que ela parece ter uns cristais, assim, uma bolsa de noite mais, né? Olha só que linda, um produto sensacional, não se acha fácil na Casa do Brasil, o preço está baratinho, está de 5 dólares, mais ou menos, a mais 7 dólares de entrega aí, com certeza em 12 dólares a entrega, tá bom? É um produto maravilhoso, cores incríveis, olha só, cada cor, uma mais linda que a outra para poder trabalhar, é um produto que dá para trabalhar nas 4 estações do ano, sem dúvida aí, não é tão sazonal para o verão, e eu achei, assim, a qualidade dele, pelo que eu vi das fotos, assim, incríveis. Olha só, esse produto aqui, gente, dá para trabalhar somente com tráfego de fotos, fazer uma arte super legal com esse produto aqui, colocar na tua loja, fazer um carrossel com essas bolsas aqui, olha essa foto aqui, ó, vende por si própria, o produto ele vende sozinho, entendeu? Então, às vezes a gente quer enfrentar de fazer vídeo, não precisa, bota um anúncio de foto aí, com certeza, faz uma variação de fotos bonita, uma arte legal aí, que vai sair super bem, tá bom? O nosso próximo produto aqui, gente, é uma bolsa pequenininha, né, de outono, tá vendo? Tá começando a outono, olha que bolsa linda, eu achei, é uma bolsa super elegante, super fina, gente, ela está saindo de 2 dólares e 47, assim, é um produto muito lindo mesmo, tá? Olha só que incrível esse produto, em várias cores, achei muito interessante esse produto, assim, porque eu não acho em qualquer lugar, é um produto pequenininho, é um produto interessante, dá para ir para balada, dá para dar uma saidinha, lindo, combina com óculos, combina com relógio, dá para fazer uma coleção, olha só, dá para você achar um óculos parecido e criar um combo de produtos aí, sem dúvida, um produto maravilhoso, gente, muito legal, dá para trabalhar muito bem na tua loja, beleza? Nosso próximo produto aqui, gente, é uma outra bolsa, bem interessante, é uma bolsa um pouco maior, tá, uma bolsa também um pouco mais de outono e inverno, a gente tem que lembrar que quando começar a estação, antes dela chegar, né, para as pessoas terem os produtos em mãos, o produto vai ser um produto bem interessante, pela qualidade em si do produto, molinho, as pessoas adoram uma bolsa rápida, assim, para se pegar e sair, bem fashion, por sinal, três cores incríveis, eu achei, o branco é muito raro de achar, achei muito lindas as cores, as fotos vende por si próprio, também não precisa estar inventando muita moda, dá para trabalhar com essas fotos aqui e rodar um tráfego muito legal, e olha a qualidade desse produto, gente, é um produto muito bonito, a foto, igual eu falei para você, vende por si próprio, então, é botar tráfego e mandar ver, porque o produto é lindo de se trabalhar, beleza? Muito legal, combinado? Gente, olha só, antes de eu continuar aqui, eu gostaria de pedir para você dar um suportezinho para mim lá no meu Instagram, corre lá e me segue agora, porque no Instagram eu entrego, olha só, vários produtos vencedores todos os dias, mas produtos diferentes, tá, eu dou dicas sensacionais sobre o mundo do dropshipping, eu dou aplicativos, ferramentas, hábitos, 12 produtos campeões em venda, tá vendo? Quase vantagem de ter loja de dropshipping, eu dou muitas dicas sensacionais, é um Instagram novo, eu mudei de Instagram recentemente, então, estou pedindo um suporte novo para vocês lá, corre lá e me segue agora, beleza? Próximo produto aqui, gente, outra bolsa, é uma bolsa que emita uma lua crescente, né, é uma bolsa muito mais despojada, como você pode ver aqui, olha só, uma bolsa bem interessante, bem inovadora, a gente está chegando aí, com certeza, perto do carnaval, dá para trabalhar pré, pós, carnaval, um produto muito bonito, só que é um produto de muito mais qualidade, mais bem trabalhado, né, ele é um produto, como eles falam de, é um material retrô, europeu em si, americano, como você pode observar, é um produto que está funcionando super bem na moda aqui fora, entendeu? Eu aconselho bastante para vocês pensarem em colocar na loja de vocês, tem que testar, eu até acho que vai dizer se ele é vencedor ou não, tá bom? Um produto bem diferente, sai fora do óbvio, tá? O próximo produto aqui, gente, é uma bolsa muito legal, uma bolsa pequenininha, tá? Também, levando aí no conceito ainda de verão, praia, início de outono, aí, inverno, é uma bolsa muito legal, eu não vi essa bolsa, modelo de bolsa em canto nenhum, umas cores incríveis, ela vem em quatro cores, bem interessante, como você pode observar aqui, olha só que linda, dá para trabalhar com certeza aí, nesse momento, igual eu falei para vocês, as cores vendem por si próprio, né, o produto ele vendem por si próprio, olha só, unha combinando com bolsa, dá para criar uma coleção muito legal desses produtos, olha só que blusa, dá ideia até de blusa, gente, essas blusas mais soltinhas, se acha, no AliExpress, bolsa, roupa quando é soltinha assim, com certeza, eu recomendo, desde que não seja super apertada, porque o tamanho é um problema no AliExpress, tá bom? Próximo produto aqui, gente, é essa outra bolsa aqui, gente, muito bonita, eu achei as cores dessa bolsa, a coisa mais linda do mundo, deixa eu abrir aqui, mas assim, olha só as cores, cores roxas, é uma bolsa muito diferente, assim, parece uma bolsa cara de marca, assim, as cores incríveis, olha só, ela vem como se fosse um pedaço de lenço aqui do lado esquerdo, o preço está sensacional, 5 dólares aqui, ó, muito legal esse produto, muito interessante, um produto maravilhoso para poder trabalhar com vocês na sua loja de moda, tá bom? Aqui embaixo tem mais fotos para você conhecer o produto, a pessoa usando o produto, olha só, lindo de morrer, esse M aqui dá para dar um charme bem interessante o nome desse produto, entendeu? Ah, eu achei um produto incrível, dá para se trabalhar só com as fotos dele, muito, altíssima qualidade, cria uma coleção de bolsa aí para outono, inverno aí, que tu vai longe, tá bom? Próximo produto aqui, gente, com a bolsa estilo ocidental, que eles chamam, né, olha as cores dessa bolsa e coisa mais, eu já vou te mostrar para vocês nas fotos mesmo, olha só, uma foto, um produto mais moderno, mais liso, para mulher moderna, para mulher que adora sair à noite, vai no restaurante com o marido, eu achei assim, um produto muito bonito, tá? Bem interessante, não tinha visto, assim, está com característica muito boa, o preço está ótimo, é um produto maravilhoso de vender na sua loja, a coleção de bolsa está sempre bombando aqui, tá bom? Nosso próximo produto, ele é um pouquinho parecido com o produto de, que tem um lenço, né, como você pode observar aqui, mas seguindo também a questão de cores, combinação, você pode fazer uma oferta, compre uma, leve uma grátis, leve uma, combina mais cores, porque é um produto barato, como você pode ver, de 5 a 17 dólares, é, 5 dólares a 5,17, perdão? É um produto bem interessante de você colocar na sua loja, com várias cores, cores chamativas, bonita, é um produto que vende por si próprio, pelas fotos, tá bom? Beleza? Nosso próximo produto aqui, gente, é uma bolsa mais simples, né, é bom, sempre tem bolsas básicas, mais modernas na sua loja, eu até decidi para mostrar mais a foto diretamente do produto, para vocês verem, quer ver? Está vendo? É uma bolsa muito mais lisa, muito mais moderna, Olha só que linda essa foto, para colocar na loja, na coleção outono, inverno, e com certeza já pode começar a trabalhar uma coleção outono, inverno aí, passando no carnaval agora, super indico colocar esses produtos na loja, olha só a qualidade desse produto, gente, vamos ser sincero, é um produto maravilhoso, as fotos vendem o produto perfeitamente, olha só que combinação linda, dá para usar essas fotos aqui e fazer uma super página de produto com esse produto, olha só as cores, gente, está a coisa mais fofa do mundo, amei esse produto, super recomendo colocar na loja, coleção vocês vão arrasar de vender. Próximo produto aqui, gente, olha só, deixei até o verde para chamar a atenção, mas olha só essa bolsa que imita uma lua, né, até com a cadeia, sei lá, uma bolsa que imita frutas, não sei, eu achei a coisa mais linda do mundo também, cores incríveis, qualidade maravilhosa, um produto muito legal de você trabalhar, dá para colocar, como você tem, uma caixa maravilhosa que nesse dia em dropshipping, que eles colocam, fazem caixa para você, o preço está de 5 dólares 49, sai 13 dólares com dropshipping, gente, está maravilhoso, esse produto tem que dar para você vender por 150, 140 reais, tá bom? O próximo produto aqui é uma bolsa mais basiquinha, tá? Mas não deixe de ser interessante, uma bolsa maravilhosa, tem cores de inverno, preto, verde, esse verde que não se acha em qualquer lugar, um branco lindo, uma bolsa lisa, coisa mais fofa do mundo, super, hiper, mega recomendo colocar na loja, um produto maravilhoso de se trabalhar, tá bom? Super, super, hiper recomendo, tá bom? Beleza? É pelas cores e muito mais. Gente, aqui eu te dei 12 bolsas para vocês, espero que tenham gostado, coloque na tua loja, faça um teste, roda calcel, roda anúncio de vídeo, de foto, perdão, produtos maravilhosos, cria coleções com outros produtos, com óculos, com joias, eu vou te mostrar para você, joias, para você combinar com esses produtos incríveis. Mas antes de entrar em joias, eu vou dar uma dica para vocês, tá bom? Niche de beleza feminina está bombando, tá? E pensando nisso aqui, eu trouxe para vocês um produto que vende muito, muito aqui fora, que é esse secador de cabelo, com analisador, de fazer caixa, ele é multifuncional, um produto muito legal, aqui ele seca, tá vendo o cabelo, com essa escova aí, ele tem várias funções aqui que você pode trabalhar na tua loja, ele é um produto 4 em 1, seu amigo, 4 ou 5 em 1, não tenho certeza, eu lembro que eu vi, mas já perdi a informação, achei 4 em 1. É um produto muito legal, tá bombando aqui dentro de vender, muito interessante, tá vendo? Tem esse azul que puxa, deixa os cachos maravilhosos, aí é um secador 360, tá? Ele seca o cabelo de forma completa aí, sem dúvida, ele é 1, 2, 3, acho que ele é 5 em 1. Antes e depois, agora, para você conhecer um pouquinho mais, deixa eu só confirmar, ele é 5 em 1, tá vendo? Um secador 5 em 1, aqui tem várias fotos que você pode trabalhar, vários contextos, uma dica que você pode fazer, gente, é clicar lá, direto com o mouse aqui, ó, e pesquisar no Google por imagem e achar lojas que estão vendendo esse produto, para você pegar mais material, ver como que vão pegar a cópia desse produto, etc. Tá vendo aqui, ó, vou abrir esse daqui, vou olhar aqui, ó, aqui é uma cópia, tá fraquinha, mas aqui dá para você ter uma noção de preço, de muito mais, para você colocar na tua loja. Lembrando que o Google, gente, você pesquisa por imagem, que nem você pesquisa por texto, que você pode apresentar pelo Google Lens, tá bom? Aqui, gente, é uma máquina de depilar, fala barbear, mas é uma máquina de depilar, tá? Ela é uma máquina feminina de depilação, ela tem várias funções, ela faz, como se fala, ela tem, é, para depilar, tipo, tanto nariz, tanto sobrancelha, a perna, as regiões íntimas e muito mais, é um produto bem completo, tá bom? Com várias funções, com várias cabeças, ó, ele, aparentemente, eu fiz boas avaliações desse produto, tá? Aqui tem bastante informação para você ver, tá vendo, ó, ele faz sobrancelha, faz muita coisa, é um produto muito interessante para ele trabalhar, lembra sempre de comprar na tomada do U, né, que é a União Europeia, porque é o mesmo do Brasil, bem parecido com o Brasil, aqui, olha só, tem várias opções, várias cabecinhas para você usar aí nessa máquina, tá bom? Vale, não sei como se chama isso, né? Head em inglês, talvez falei na forma colocada, mas bora seguir o barco, tá bom? Tem muito produto hoje ainda. Próximo produto aqui, gente, é um kit de remoção de mancha para pele, um produto super legal, bem interessante, ele ensina o passo a passo aqui, como que você vai remover, como que você vai colocar, é um produto de clarema de pele, ele tem várias funções aqui, interessante, ele remove uma verpinha e muito mais, tá bom? É um produto, como se fala, é um produto bem interessante, tá, de se trabalhar, é um produto bem inovador, é um produto que eu não vi em campo nenhum, é um tipo interessante ler mais sobre o produto, porque aqui ele traz, ó, é a relação de marcas, manchas, brudas, é muito mais, tá bom? Então, é um produto bem diferente, tá, faz manchinha pretinha, ele é enorme, aqui, ó, esse que chama de espintado, tá bom? Então, é um produto legal, um produto bem interessante, um produto bem inovador, é um produto bem diferente da quantidade de mercado, tá bom? Então, é interessante você sempre estudar o produto, para dominar mais esse mercado, com certeza, tá bom? O próximo produto aqui, que eu não tenho, também, é esse sutiã invisível, tá? Ele é um sutiã, para quem vai usar aqueles vestidos maravilhosos, que não quer que apareça um sutiã, tá vendo, olha só, ele é como se fosse uma fita, que você coloca, ele tem várias cores, tá vendo aqui, ó, quem vai usar, aqui não quer que apareça a marca, né, do seio, na roupa, etc., é um produto bem interessante, é um produto em várias cores, ele tem, olha, cor de pele, tem com a cor negra aqui, né, com preto, tem o marrom, tem o, aqui, ó, as duas misturas de cores aqui, né, porque pode ser que você vai escolher de acordo com o tecido que você vai usar, ou pela cor de pele, então tem uma cor de pele mais clara aqui, então, assim, tem a variedade completa, são 5 metros, são fitas sensacionais, e aqui, olha só, para você conhecer um pouquinho melhor, as 5, as 3 cores que tem, e é um produto que não se acha, eu nunca vi ele anteriormente, mas está bombando aqui fora, vendendo muito, 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 muito mesmo, achei muito interessante vocês, é, colocar no Brasil, né, que trabalha numa página incrível, que vai ficar muito, 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 muito legal, gente, um produto aqui bem engraçado, que eu vou mostrar para vocês, porque é baseado no Big Brother, tá, o que eu vi lá da Jade, esse aqui, gente, é um produto adesivo de desintoxicação para o umbigo, tá, e também serve com o queima de gordura, tá, aqui, as boleiras estão usando muito esse produto mesmo, tá, e com o crescimento da Jade Brasil, por que não pegar onda nesse tipo de produto, eu achei muito interessante, eu não sei a eficácia desse produto, tá, eu vejo muito as boleiras usando, porém, é um produto que você tem a testar, porque também tem diferentes informações, tá vendo aqui, tem que se estudar melhor para conhecer, porém, é um produto que está super em alta no momento, tá bom, o próximo produto aqui, gente, é um hidratante de placenta de ovelha, entendeu, esse tipo de produto, eu vi o pessoal falar muito, mas muito bem dele, tá bom, é um produto que ele sai para hidratar, para tirar a pele, como sabe, marcas profundas, ele é um produto que se você maçã de ar na pele, ele tem a absorção muito rápida, ele é um serum, né, tá vendo, ele é um clínico, você quebra e coloca no rosto, tá vendo, gente, esse produto eu vi uma landing page de uma site cringo extraordinário, tem que se estudar melhor, é um tipo de produto que tem que se estudar melhor, tem que pegar a informação, criando uma cópia incrível, tu vai longe, tá, eu vi muita gente falando antes e depois dele, um que é muito bom, porém, só o teste irá dizendo, beleza, gente, olha só, uma outra informação, tá, para quem não sabe, gente, eu tenho um tutorial de como fazer mineração completa, com 10 técnicas incríveis de mineração de produtos que eu uso todos os dias, para ajudar você a achar produtos vencedores de altíssima qualidade e campeões em venda, então tem um tutorial que está na descrição desse vídeo aqui embaixo, olha só, mineração de produtos aí, deixei o link para você aqui, vai lá correndo, assiste ele completo, são 31 minutos de puro conhecimento entregue para você, assim, um aprendizado incrível para você virar expert em achar produtos vencedores, tá bom? Lembrando o seguinte, tá, vou pedir um favor para vocês, para vocês correm e se inscreverem no canal e daqui a pouco no finalzinho desse vídeo eu vou mostrar o campeão do último venda isso agora, onde que eu escolho o melhor comentário aí, com certeza que vai ganhar um prêmio aqui de 50, um fixo de 50 reais, tá bom? Bora lá, gente, olha só, próximo produto agora que vai combinar com as bolsas, falei de nicho de beleza aqui, agora vamos falar um pouquinho de joia, gente, joia é um nicho muito barato, muito barato mesmo, porque por exemplo, olha só, olha esses colares aqui, esse kit de colares, gente, tá saindo um dólar, mais ou menos um dólar, tudo tá saindo do preço de entrega a média de 5 dólares, tá vendo? Olha só, muito legal, um produto que tá sensacional, assim, gente, muito, muito interessante. Aqui tem a avaliação do conhecimento que você pode levar em consideração, aqui, gente, tem várias fotos do produto, olha só, muito interessante, bem legal de se trabalhar, olha aqui, ele aqui completo, é um produto bem inovador, que tá super na moda esse tipo de produto do momento, né? Tô vendo bastante aqui, as pessoas usarem esses produtos, entendeu? É um produto bem inovador, bem legal, bem diferente e dá pra você, com certeza, trabalhar aí na sua loja, comandando com aquelas bolsas incríveis, tá? O nosso próximo produto, que é um conjunto de 17 anéis, tá vendo aqui, ó? Bem diferente também, bem legal, bem inovador, dá pra colocar um preço bem legal na tua loja aí, ó, olha só que legal e faturar alto, né, gente, que é importante, achei bem, assim, diferente, assim, tipo de anéis, dá pra usar em todas as partes do dedo, não tem se preocupar muito com o tamanho que ele vai encaixando. Um produto bem, assim, achei um produto bem legal de trabalhar, tem um valor agregado muito alto, tá vendo aqui, ó? Dá pra trabalhar na loja, tipo, por um valor, aqui você paga, acho que é menos de um dólar, tá vendo? Dá pra se trabalhar na loja, com um preço de teatro, 70 reais, é muito legal, tá bom? Próximo produto aqui, gente, é esse colar incrível, que dá pra combinar com aquela última bolsa que eu mostrei pra vocês, dá pra criar uma coleção casada com esses produtos muito interessante, olha só, um produto com valor agregado muito alto, um produto bonito, um produto inovador, que não se acha no Aliexpress em canto nenhum, tá bom? Muito legal de combinar com aquelas bolsas, super recomendo. O próximo produto aqui, gente, é um anel vintage, né, que vocês estão vendo aqui, ó, são os anéis muito legais de trabalhar, é um kit também de vários anéis, tá bom? Bem legal, parece anéis muitos antigos, achei super interessante o produto, o valor agregado bem alto, dá pra, ó, preço bem baixinho, dá pra ganhar muito com esse produto, tá? O próximo aqui, gente, é um brinco geométrico, que ele imita brincos antigos, né, vou até mostrar aqui pra vocês verem um pouco melhor, olha só que lindo esse brinco, um brinco bem interessante, o valor agregado bem alto desse produto, dá pra vender bem na tua loja. E o nosso último produto aqui, gente, é esse colar de strass, a gente fala mais de gargantilha, que dá pra se usar, combinando bastante aí com produtos daquelas bolsas, a qualidade do produto parece bem interessante, é um produto bonito de se trabalhar, tem valor agregado muito alto, assim, dá pra trabalhar de acordo com o tipo de vestido, combinando com a bolsa, fazendo um kit maravilhoso aí, com certeza na tua loja ia arrasar, tá bom? Produto muito bonito, bem interessante de se trabalhar, beleza? Pessoal, olha só, você tem como concorrer a um PIX de 50 reais, como que você concorre a esse PIX de 50 reais? No vídeo de hoje, do Ventes Agora, deixa um comentário, uma pergunta, uma dica, que eu vou selecionar o melhor pra ganhar um prêmio. Na semana passada, a grande campeã foi a Flaviane Carneiro, ela deixou esse comentário maravilhoso, que ela escreve assim, eu fico de cara com o potencial que esse quadro do seu canal tem. Nós daqui, meio que perdidos, em meio a tanta informação e sobre mineração, um produto vencedor a escala, essa visão de pessoas como vocês que residem em outro país, é algo que tem um valor absurdo. Sou novinha nesse ramo, mas já percebi que quem está com os olhos lá fora, gira a escala muito melhor aqui dentro. Ter vocês aí nos dando essa direção, sério, não tem preço. Eu acredito muito no trabalho de vocês, vi alguns fazendo questionamento do tipo, se o produto é tão bom, por que eles estão entregando tudo aqui? Gente, não quero romantizar a concorrência, muito menos a necessidade de vender o que todos temos. Afinal, escolhemos fazer isso. Mas, é que eu acredito que pessoas como Wesley e Michelle, que já fizeram seus nomes, já levantaram seus impérios no ramos, e lutam para mantê-los, assim como todos nós, entregam esse tipo de conteúdo por dois motivos, e um concatena com o outro e vice-versa. Um, pelo lado empresarial e do marketing de sua marca, afinal, eles sabem, e bem, que uma das maiores dores do drop é a dificuldade de minerar produtos bons, daqueles que se vendem sozinho e dá para escalar até a lua, por exemplo, né, ela falou aqui, riso, riso, e também vendem seu produto, fazem o brand da marca deles, gera engajamento, visualização, e o melhor, pelos vídeos no orgânico, isso gera um efeito looping eterno de crescimento. E, tá tudo bem, é isso mesmo, é assim que devemos fazer também. Dois, para quem não crê em Deus ou universo, é para quem crê. Deus já deu tanto, talvez muito mais do que cada um imaginava. Acaba que existe um efeito de devolver para o mundo, pois, por motivos de gratidão. Saber que existe uma demanda que necessita objetivamente de orientações gratuitas daqueles que alcançaram o sucesso e fazem bem para o ser humano que está compartilhando. Eu vejo nobreza e prefiro agradecer, até porque, como costumo lembrar, compartilhar conhecimento é a melhor forma de multiplicar riquezas. Era só um dar um oi e lancei logo um livro. Olha só, Flaviano, eu amei seu comentário, você disse tudo sobre a questão de entregar conteúdo. Um dos motivos mais importantes de a gente entregar conteúdo literal, principalmente de produto vencedor, é o fato que a gente faz mineração constante. Eu pegava muitos produtos, 40, 50 produtos, e falava, uma hora eu testo, uma hora eu testo, uma hora eu testo, acabava não testando esses produtos. Passavam 2, 3 meses depois que eu pegar esses produtos, eles já ficavam obsoletos. E eu, assim, eu tenho a capacidade de testar 10, 12 produtos por semana, mas hoje em dia, subir 12 produtos com perfeição para testar, mais que isso, é humanamente impossível no meu negócio, entendeu? Até porque a gente tem uma estrutura robusta, uma estrutura muito bem organizada, e a gente tem um objetivo. E dentro de toda empresa, você tem que ter uma esteira de produto de alta velocidade. O que eu pensei? Gente, eu consigo comprar 30, 40 produtos facilmente no meu processo de pesquisa de produto vencedor toda semana. Os que sobram, os melhores que sobram, o que eu decidi fazer? Jogar, não vendo isso agora. Inclusive, inclusive, vou deixar bem claro para você que tem vários produtos que estão no Vendis agora que eu testei. Dois deles foram vencedores bem recentes, tá vendo? Aquela escova de pet que dá um cliquezinho, né, que sai o pelinho que você passa, assim, foi um produto vencedor nosso. Tem um produto de cozinha, recentemente, que está sendo um produto vencedor nosso recente. Então, assim, eu testo também esses produtos, eu põe na minha loja e observo os resultados. Então, assim, minha dica de ouro para vocês, jamais pense que eu estou fazendo isso aqui sem colocar a mão na prática, que eu estou jogando na minha loja também, tá bom? Eu estou fazendo isso realmente porque é uma forma de eu testar esses produtos, se eles estão tendo aceitação ou não. Claro, nem todo produto aqui eu consigo ter uma angulação do jeito que eu quero, talvez eu não dediquei tempo de fazer a copa do jeito que eu quero. Pode ser que ele é vencedor para alguns de vocês, para a gente não, ou vice-versa. Então, assim, hoje em dia, eu selecionei os melhores produtos, dou para vocês aí, para que a gente crie essa corrente do bem, para a gente cada vez mais trazer empreendedores de sucesso no mundo do dropshipping. Não custa nada eu poder ajudar vocês, se eu estou precisando de produtos vencedor, entregar para vocês, compartilhar com vocês, porque, gente, espaço no mercado existe para todo mundo, entendeu? Por que não dar esse espaço para vocês brilharem como nós, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, até a próxima semana, na próxima lista de produtos vencedores. Tchau, tchau. Tchau.